Os frutos da inteligência humana são admiráveis. Tudo nessa sala aqui, por exemplo, desde essa tela espelhada nesse quadro, ao movimento daquele ventilador, o formato dessas cadeiras foi pensado, planejado e executado pela inteligência de alguém. No ano de 2020 a 2022, por exemplo, nós vivemos um período de adversidades. E sempre dizem que é na diversidade que muitas coisas se transformam e acontecem. Nós aqui na Ultima TV já mostramos muitos projetos super interessantes, executados por professores e iniciativas, que fazem com que a inteligência dos nossos alunos sejam vista e na prática. Aqui, por exemplo, temos o nosso primeiro protótipo de robô de timbiras, executado por alunos que começaram dando os primeiros passos de algo que isso aqui não era esperado, né, professor Ramon? Sem dúvida. Isso aqui é o primeiro protótipo do município, tá? Foi desenvolvido pelos próprios alunos, onde iniciamos desde a programação básica até a eletrônica e eles próprios já começaram a desenvolver esse tipo de protótipo aqui no município. Muito bem, agora a gente precisa contextualizar essa história. Quem fez esse robô, Riba? Quem são as pessoas responsáveis por trás da execução desse projeto? Onde está acontecendo esse projeto? Como é feito? Quem teve essa iniciativa? Bem, essa iniciativa é coordenada pelo professor Ramon, lá do Centro de Ensino Lourdes Coelho, mas é professor da Rede Municipal de Ensino. Professor, o que é e o que propõe o Clube da Robótica? O Clube de Robótica propõe que o aluno possa ter conhecimento de programação, além dessa parte aqui de eletrônica. Muitos alunos não têm aquela habilidade em algumas disciplinas e aquele foco, mas ele pode despertar esse conhecimento relacionado à área da programação, à área digital, né, de gamer. Inclusive, a gente tem exemplo disso. A gente tem alguns alunos que eles não têm um desempenho um pouco considerável bom, mas em relação ao desenvolvimento de jogos, são alunos excelentes, excelentes. Muito bem, nós mostramos há pouco tempo aqui, pessoal de casa, um trabalho super importante com relação aos jogos, né, que muitos desses alunos aqui, praticamente todos, têm acesso ao celular e que muitas das vezes em casa, no dia a dia, dedicam muito tempo aos jogos e a escola, aqui da escola Alberto Abidala, resolveu criar um projeto dentro da disciplina de informática para fazer com que esses alunos tenham mais conhecimento sobre esses jogos, criem novos jogos, desenvolvam novas habilidades. O projeto Clube de Robótica, hoje, a intenção é que ele seja implantado em todas as escolas do município, é isso, professor? É, sem dúvida. Inclusive, o projeto lá que houve de informática aqui foi desenvolvido por nós que fazemos parte, né, da disciplina, eu como coordenador, e ele foi aplicado aqui na escola pelo professor Deuzinho e a lógica segue a mesma, o Clube de Robótica, é desenvolver essas habilidades em nossos alunos da rede pública municipal, tá? Todos têm e devem desenvolver essas habilidades, que algumas estão escondidas, outras são bem explícitas, tá bom? Inclusive, a gente tem até meninas, tá bom? A ideia que se tem é que, normalmente, o programador é coisa de menino e tal, mas não, nós temos meninas excelentes, meninas que sabem programar e desenvolver jogos. Muito bem, já que o professor falou em meninas, aqui tem duas meninas que estão à espera para fazer a apresentação do projeto. Qual o seu nome? Ingrid. Ingrid. Ingrid o quê? Mayara. Ingrid, você faz que série? Nona. Que escola você estuda? Luz Coelho. Luz Coelho, o que você vai fazer apresentar aqui na escola Alberto Abidala hoje? O jogo que eu e minha amiga desenvolvemos pelo clube de robótica. Muito bem, agora amiga da Ingrid, que jogo é esse? Que jogo é esse? Jogo Juvenal Edita, é um jogo bem simples, como um jogo da bolinha, que você tem um pedal, que você usa para evitar que a bolinha atinja a linha vermelha e você perca todos os pontos do jogo. Muito bem, qual o seu nome? Taina Vitória. Taina Vitória, você gosta de informática, você gosta de game? Sim. O que isso aqui significa para você? Hoje está na frente de outros colegas da mesma idade que você, levando informações e explicações tão importantes com relação à robótica. Eu acho bastante legal, porque é uma iniciativa nova aqui no nosso município, porque não tem tantas coisas assim aqui, eu acho bem legal. Muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês. Pessoal, como eu comecei essa matéria dizendo que os frutos da inteligência humana são admiráveis e que às vezes a gente, mesmo estando de frente para acreditar, é um pouco complicado. Para o professor Ramon ligar mais uma vez aqui o robô, para a gente olhar como é que funciona. Professor, gostaria que você explicasse como é que funciona esse robô e por que ele segue sempre o curso desse circuito que tem aqui. Ele é um robô segue linha, ele tem dois componentes aqui embaixo, o LDR, que a intenção é que quando ele sair da linha preta, ele volte e vai perseguindo a linha preta até infinitamente. A gente pode fazer outro percurso e qual é a ideia para isso aqui? A partir disso aqui você pode desenvolver alguma aplicação relacionada a pessoas com deficiência visual e por aí infinitas aplicações, vai depender da criatividade e desenvolvimento da pessoa. Muito bem, agora professor, isso aqui é um passo super importante no nosso município onde muitas pessoas desacreditam dos talentos, das habilidades, das inteligências que os nossos alunos têm. Apostar na tecnologia, apostar no conhecimento, apostar na educação é algo que transforma. E hoje, isso não é dito de hoje, a educação transforma, o estudo transforma. Gostaria que você falasse sobre, já que você está à frente desse projeto, o que isso aqui significa para você e o que é a concretização, porque isso aqui é uma concretização de uma meta, de algo estabelecido na sua vida pessoal como profissional também. Isso significa muito para mim. Uma das formações que eu tenho é relacionada à área de tecnologia e poder permitir com que os alunos possam ter algo que não os leve para um caminho que não é benéfico e traz uma satisfação muito grande. No projeto, a gente conta com a colaboração de outros três professores, duas relacionadas à área de programação e outra relacionada à área de mecânica, que é o Arduino. E eu fico muito feliz, é um projeto ao qual a gente disponibiliza os alunos a uma oportunidade de desenvolver talento e não seguir um caminho errado, como eu já falei. Então, isso me traz uma satisfação muito grande. A gente tinha alunos que não conseguiam nem pegar no mouse direito e hoje é um dos melhores alunos que a gente tem, que é o José. Também tem um aluno, o Micael, que ele não tinha um desenvolvimento muito bom relacionado à disciplina, mas é um dos melhores desenvolvedores que eu já vi na minha vida. O cara é show, os dois moleques são excelentes. Agora, eu queria saber onde está o José. Cadê o José? Não está aqui? Pronto. O José, a gente vai conhecer o José depois, minha gente. Mas antes de conversar com o gestor da escola, para saber sobre a importância desse projeto, a presença do Clube de Robótica, hoje na Escola Alberto Abidala. Obrigado.